. . . . . . . . . Aplausos Aplausos Gabacho Oito Aplausos Vinte, o Beguinho Oito Aplausos Maroc Aplausos Oito Trinta Oito Oito Cristóvão Torres Vamos à instalação dos suplentes do Coríntios 1, Mateus Vigoto 27, Paulo 13, Lívia Liberana 12, 10 anos 5, Lívia 21, Jean 11, Romero 21, Isaac 36, Paulo E não tem custo Vamos, vamos Corinthians Esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Que esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Que esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Vamos, vamos Corinthians Que esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Vamos, vamos Corinthians Que esta noite queremos ganhar Vamos, vamos Corinthians Yes, nós sabemos Aplausos Ap respected Aplausos 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 Salam o sangue�, te rei E um barra para te saudar Mér coisas, meu joi espadre Salam o sangue ar Salam o sangue de rei E um barra para te saudar Mér coisas, meu joi espadre Mãe! Mulher! Mulher! MP! E o que os irmãos O назывamento Larrofe Sociedade Liberdade Assassin Pra você É um balle Prazer Sabotil Comissão E um barra Comissão O periodão Alô Calatá Prazer Bolícias, Bolícias, Bolícias Bolícias, Bolícias 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 Toro poderoso de mão 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 Salve o Corinthians, um campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de condições e glórias do Brasil. Tu és orgulho do seu fronte e do santo Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. E o Brasil é os primeiros do nosso santo Gritão. O Corinthians, grande, sempre altaneiro. És no Brasil. Eu sou bem mais brasileiro. O Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians. Salve o Corinthians, um campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de condições e glórias do Brasil. Tu és orgulho do seu fronte e do santo Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. E o Brasil é os primeiros do nosso santo Gritão. O Corinthians, grande, sempre altaneiro. O Corinthians, grande, sempre altaneiro. O Corinthians, grande, sempre altaneiro. O Corinthians, grande, sempre altaneiro.